Ele curte ir a cantar No line-up dos DJs, todas são mulheres Com direita a CDJ virtual, mania entre os DJs de todo o mundo São duas pistas com estilos diferentes A atração principal, a cantora Dandinha É uma grande representação feminina da música em todo o estado Bom, e já que a gente está numa festa de garotas A gente vai conversar com as garotas que estão aqui na festa Para saber qual é a artista feminina do Piauí que elas mais gostam Você que é uma das DJs da noite Quem é a artista que você mais gosta feminina daqui do estado? A Soraya Castelo Branca, admiro muito ela Por quê? Eu sou encantada com a voz dela Canta muito bem Também ela é linda Ela tanto canta como encanta Eu gosto muito das composições dela Já procurei, já pesquisei Gosto dela Acho que é o que eu mais Eu gosto muito de música popular brasileira E ela, pra mim, é uma que representa muito o Piauí De uma forma muito bonita É a minha preferida Olha, tem muitas Porque em Piauí tem muita gente talentosa Mas eu sou muito fã da Caroline Santos Batista Porque é muito difícil encontrar uma mulher com um talento Do jeito que ela tem Ela é carismática Ela toca de tudo Ela se garante Eu acho ela massa Eu gosto muito da Soraya Por causa da voz dela Porque eu não interesse nem se parece É a primeira vez que eu vou pra uma balada Aqui no Piauí Mas eu adorei as anzinhas Achei show Tô me acabando Tô suando de tanto dançar Ela é ótima E o Piauí, tá gostando do Piauí? Tô adorando Daqui eu vou subir até o Delta do Parnaíba Ficando um, dois dias em cada cidade Mas até aqui adorei Tantinha Eu gosto Ela é ótima Ela é minha rima Ela é minha rima Ela me empolga Todo lugar que ela vai Eu gosto de trás Com certeza Tá bom? Um beijo Eu quero divertir Esse cara sou eu O Zazan é isso É no Calozão de Teresina Aqui pegando o Dandinha Depois de um showzaço desse Que você viu aí E eu sei que ela acabou de sair Também tá suada Dandinha Festa Você que se cobre O Piauí inteiro Com o seu show Eu sei que você vai em Teresina toda Com o seu show E hoje você tá fazendo um show De garotas pra garota Tem um sabor especial esse show? Cara, é delicioso As garotas Vem especial pras garotas E querem ouvir músicas que eu cante Que elas gostam de fazer também pra isso Então é sempre um sabor gostoso Cansar especificamente pra alguns públicos Porque eu, na verdade Tenho vários públicos, né? E várias faixas etárias também Então eu canto de Saca? 20 a 80 De garotada no centro da cidade Ao melhor Ao melhor do clássico Ao Arrocha Que é maravilhoso Que tá rolando agora E que a gente tá podendo A oportunidade de tá Transformando a música E vamos, sabe? Tipo assim Achar que As coisas que são De antigo De MPB De clássico São boas E as coisas que tão rolando hoje São ruins Não As coisas de hoje Também são boas Cada estilo tem o que é bom É só tirar e pescar Cada cor de dentro Disso aí Essa é a Dandia Dandia me fala uma coisa Representação feminina Na arte piauiense Quem que você acha Como é que tá essa representação Aqui no estado? Quem que você elenca Como assim Como boa representação Fora você, né? Que você já é querida Por muito tempo Eu, eu, eu Não, de boa Temos muitas representações femininas Como a gente até comentou aqui antes Tem Soraya Castelo Branco A gente tem uma belíssima compositora Que é a Fátima Castelo Branco Né? Então temos a Elaine Que é uma figura Que tem uma voz ímpar Deliciosa Mas o mais importante, Zan Disso tudo É que o público piauiense Tá abrindo as portas Total Pra toda essa galera Que tá fazendo a vez Aqui no Piauí E pra onde é que vai? Como é que você recebe Esse carisma todo Desse povo, Dandia? Eu fico louca Tu viu no show, né? Assim, que eu fico louca É empolgação demais Não tem como não ser bom Porque quando você chega Toca a primeira música A galera já pira Olhando pra ti É muita vibração É muita energia Só tenho a agradecer Meus fãs Minhas fãs lindas Tá? De mulher pra mulher Marisa Que tal? Obrigada, meu